Meu Deus do céu! Mas que diabos são lives de NPC? Recentemente no TikTok começou a viralizar uma modalidade nova de lives. Mas que diabos seria NPC? NPC, pra quem não sabe, são aqueles personagens de videogame que ficam preenchendo espaço no cenário. Aquele personagem que fica pra lá, pra cá, pra baixo, pra cima, que você só conversa com ele e ele fala 20 mil vezes a mesma coisa. Se você apertar pra ele falar, ele vai falar a mesma coisa. Isso é um NPC, ele já é pré-montado no jogo, pra ele ficar ali pra todo um sempre, só pra fazer aquela função que ele foi determinado na programação. Mas uma live de NPC, o que seria? Seria, pra você que não sabe, a pessoa ficar parada na frente da tela e aí a pessoa que tá assistindo, ela manda um dinheiro, no caso no TikTok são umas frutinhas, então vou dar um exemplo da rosa, eles mandam a rosa, a rosa é a pessoa, hum, a rosa, hum, a rosa. E aí uma outra pessoa põe milho, hum, milho, hum, milho, hum, milho, hum, 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 hum. E assim vai indo, né? Mas o que que isso agrega na sua vida, assim, cara? Isso não agrega em nada. Mas é uma onda que começou com uma... uma influenciadora no Japão lá em 2021, e aí a gringa começou a adaptar isso aí, né, e só pra você ter uma ideia essa influenciadora já ganhou ali quase 30 mil reais nessa brincadeira é, em uma live, é 30 mil reais é dinheiro pra caralho pai, então, em vez de hum, maçã, hum, hum florzinha hum, imagina você ficar fazendo essas palhaçadas, bom, o esgoto da internet tá aí pai quando você pensa que satanás não tinha mais nada pra soltar, você viu isso, cadeira meu Deus do céu, 2023 ainda tá assim, mano, meu Deus, não vai acabar esse ano, mas, né qual que é o lado positivo e o lado negativo disso? Bom, tem muitos tiktokers né, que estão entrando nessa onda de NPC, e isso começa desde adolescente até tiozão e cara, isso dá dinheiro, é, eu acho que eu posso até fazer uma, né, é ou não é, Rabinho o que você acha? Devemos fazer uma, Rabinho, imagina eles mandando aí um superchat pra você que demais, mano, mas o que que isso agrega na minha vida? Bom, na minha na minha vida não agrega em nada, porque eu assisti algumas lives dessa, só pra mim ver o que que é, e a pessoa ela fica parada assim, igual um idiota, e ao e ao longo do tempo, a pessoa vai mandando dinheiro pra ela, em forma de frutinha porque no tiktok é frutinha, maçã e coisas, você fica fazendo simulações dos negócios, né, repetindo a mesma coisa, e aí vai indo é simplesmente isso é uma live que no meu ponto de vista é uma live chata não agrega em nada, mas pior que assistir uma live dessa, é quem financia pois é, ainda tem uns caras que é louco esses aí tem problema mesmo mas, tranquilo e aí, a gente para e pensa por que que esse negócio começou a viralizar? Porque é um negócio meio que uma modalidade nova na internet, e a galera vem caprichando vem se fantasiando, né, um um youtuber, né, que virou um tiktoker, esse aí é conhecido como Felca esse aí, ninguém conhecia ele mas meio, não é que ninguém conhecia, né tipo, ele estourou a bolha, ele que tecnicamente é o pai do das NPC aqui no Brasil, ele explodiu a bolha né, ele fez aí 50 mil reais numa live, e tem uma galera meio que tá esnobando o CLT né, a galera que trabalha de carteira registrada pra ganhar 1.800 reais durante um mês, tem uns tiktokers que ainda tá zoando porque eles começam a fazer, mano pra que virar CLT? se eu tiro 1.800 reais em uma live? em uma hora? e aí, o cara faz uma hora por dia vezes 1.800 mas aí o cara quer fazer 3, 4 horas de live quer fazer... meu irmão, a matemática tá foda pra esses caras então, tipo os tiktokers tão fazendo ali tão ganhando um dinheiro tão fazendo bizarrice tão fazendo uns bagulho assim que você fala mano, não dá pra fazer é você imitar uma criança de 5 anos de idade tudo bem que você não tem mais idade pra isso mas até aonde é o seu limite? eu sou meio suspeito de falar por quê? porque eu também sou criador de conteúdo então não dá pra mim sair criticando os outros porque eu também já fiz muita loucura inclusive eu já dancei de cueca rosa lá no SBT há uns 10 anos atrás mas tudo bem, né? águas passadas, pai eu acho que eu vou abrir uma... cadeira! eu acho que eu vou abrir uma live de NPC, cadeira pelos inscritos, cadeira como deve ser mas aí a gente se pergunta o que que acontece? essas lives de NPC foi dividida por dois públicos o público que não assiste e o público que... o público que assiste e o público que critica elas por quê? porque a galera começou a falar olha, isso é coisa de gente imbecil isso aí não agrega valor em nada isso aí mano, você tem que arranjar um trabalho aí você para e olha ó, põe esse dedo pra cá pra que arranjar um trabalho se em uma hora a pessoa faz dois mil reais? aí não faz sentido, né? aí, pô, peraí e aí a gente começa a levar em consideração que a galera tá ganhando um dinheiro violento com isso né? e aí você que... você que critica isso eu gostaria de fazer uma pergunta bem sincera você tem condições... você teria coragem de fazer uma live dessa fazendo palhaçada pra ganhar dinheiro? talvez você falaria não mas já pensou você fazer uma live dessa de repente cai milão aqui em uma hora você tá assistindo esse vídeo aqui daqui a uma hora você tá com mil reais amanhã você já tá com dez mil carai, borracha mudou minha vida lógico que muda mas eu fico vendo assim não é um tipo de conteúdo que eu gosto de consumir porque eu acho que um conteúdo legal é quando você recebe uma informação você absorve ela pra você você repassa ela futuramente ou então você compra algo pra construir algo pra fazer algo pra movimentar um ciclo de satisfação eu acho que isso é uma informação legal agora quando você milho massazinha mano eu acho que é um bagulho muito bizarro mas tem muita gente que fala que isso é fácil bom, falar que é fácil eu costumo dizer que todo mundo fala difícil mesmo é você catar uma câmera e começar a gravar é, porque querendo ou não a gente tem aqui uma iluminação aqui bonitinha aqui nós estamos no cenário estamos aqui num coisa aí pra criticar é fácil mas difícil mesmo é você querer começar o rolê e fazer dar certo eu acho que é o mais importante é que quando começa dá certo e quando começa dá certo parabéns porque quando tá errado ô mano você é mó idiota e aí entra aquele negócio de 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 você encontrar se você encontra uma pessoa dessa na rua será que realmente você falaria pra ela o que você comenta aqui embaixo ô você é um puta de um idiota e se você encontrasse essa pessoa na rua será que ela fala pô mas eu ganho eu ganho 50 mil por mês me chame de idiota mesmo né ai meu Deus do céu quando você pensa que não a internet sempre se supera é a parte da profundeza das profundezas da internet mano quando você acha que satanás não tinha mais nada mano aparece as lives de npc mas eu não sou contra esse tipo de produtor de conteúdo até porque eu acho que aqui na internet tá todo mundo tem o seu espaço pra ganhar dinheiro até mesmo você que tá assistindo esse vídeo amanhã você pode falar colecionador assistiu um vídeo seu de npc volta aqui nesse vídeo depois você volta nesse vídeo depois de um tempo que eu vou ler os comentários e fala colecionador assisti seu vídeo de npc peguei fiz uma live deu certo tô aqui ó voltei manda pelo menos aí um realzinho de superchat pra mim ver se você voltou é ou não é a cadeira não tá aqui não tô ficando doido esse negócio de cadeira mas aí gente eu penso assim a pessoa ela tem esse poder de poder criar o conteúdo consome quem quer e outra financia patrocina ajuda quem pode né eu acho que fica bom pra todas as partes mas não é um tipo de conteúdo que eu gostaria de produzir pro meu público até porque o tiktok é outro público né eu tenho tiktok segue nós tiktok o colecionador só que eu acho que não é um negócio assim que agrega não é um negócio assim que tipo é mais pra você ver e dar risada você fala puta que eu pariu mano como ser humano chegou nesse nível né mano rapaz mano eu já tirei a roupa mas isso aí é demais né imitar uma criança de 5 anos fazendo palhaçada se passando por npc eu acho que é demais mas tá bom né eu acho que cada um tem que alcançar o seu tem que fazer o seu eu sinceramente eu acho que esse tipo de conteúdo ele é um viral né e não vai transceder por muito tempo né eu acho que vai acabar vai perder a graça claro que vai ter uma galera que vai surfar nessa onda e vai ganhar muito dinheiro basta saber se você vai perder a vergonha e vai fazer isso também né ou vai continuar trabalhando de CLT bom tem essas aí também porque fazer tiktok e continuar trabalhando numa empresa os dois não bate até porque o pessoal da empresa vai começar a te aloprar é né e eu falo isso porque quando eu fui pro SBT dançar de cueca rosa o pessoal da empresa começou a me aloprar e aí eu andava meio sério meio que pra desviar o assunto pra não ficar isso porque era ambiente de trabalho mas a partir da hora que você ganha 50 mil reais 10 mil reais por mês pai aí acho que não tem necessidade de você trabalhar né e aí cada caso é um caso eu não tô achando que eu não tô falando pra você que passar vergonha na internet é o certo mas você não tá matando você não tá roubando você não tá aplicando estereonato você não tá infringindo nada tá ali você tá fazendo seu conteúdo então quem assistiu esse vídeo até o final digita a palavra NPC e eu pergunto pra você você tem coragem de fazer uma live de NPC só de brincadeira pra ver se vai que dá certo ali e de repente ganha 200 dólares mil reais assim no bolso assim em uma duas horas você teria coragem qual que é a sua opinião sobre esse assunto eu sinceramente eu acho que tá tudo de boas tá tudo tranquilo eu só simplesmente quando eu não gosto de um conteúdo eu simplesmente não assisto né então vou ficando por aqui últimos vídeos cards na tela é nóis rapaziada tamo junto